Vai acontecer milagre A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estou alegre queridos, mais uma vez, mais um evento Mais algumas filmagens para que vocês vejam Conheçam a grandeza de Deus dentro dos presídios, dentro dos cárceres E vocês vão ver também aí uma matéria dentro do presídio Aníbal Bruno Vão ver coisas interessantes, marcantes Que você pode até contar para seus amigos Falar até com eles, não é? Olha, procura os DVDs aí do pastor Rogério Que ele tem muita matéria interessante Conversões de vida, vidas transformadas Aqueles que viviam roubando, não roubam mais Aqueles que viviam no crack, abandonaram o crack Mas antes de começar queridos Eu quero deixar dois versículos da parte de Deus Porque o interessante, o bom É estar sempre guiado pela palavra de Deus E eu gosto muito do apóstolo Paulo, não é? Tenho sido um seguidor do apóstolo Paulo Eu tenho visto a sua luta, a sua batalha para fazer o evangelismo Passando por prisões Sendo perseguido E não está sendo diferente assim na nossa vida, não é? Muitas perseguições Muitos disse-me-disse Muitas fofocas Muita gente não aceitando o meu ministério Mas não estou preocupado com isso A minha preocupação é de ganhar vidas para o reino dos céus Então quero deixar para a meditação de vocês que estão nos assistindo agora Na carta de Paulo Aqui no Atos dos Apóstolos Vamos ver em Atos dos Apóstolos No capítulo 20 E o versículo 24 que diz assim Mas em nada tenho a minha vida por preciosa Contanto que cumpra com alegria A minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Para dar testemunho do evangelho da graça de Deus Louvado seja o nome de Jesus Tremendo, não é? Eu gostaria que você meditasse nesse versículo E visse com detalhe Que testemunho, não é? Quanta gente critica testemunho Mas a Bíblia é repleta de testemunho Depois eu falo sobre isso Vamos ver também na segunda carta de Paulo Aos Coríntios capítulo 12 E o versículo 15 Que nos diz assim Eu de muita boa vontade gastarei E me deixarei gastar Pelas vossas almas Ainda que amando-vos cada vez mais Seja menos amado Louvado seja o nome de Jesus Que homem de Deus, não é? O apóstolo Paulo E eu procuro imitá-lo A Bíblia diz, não é? O apóstolo Paulo diz Ser de meus imitadores Como eu sou de Cristo E eu procuro ver algumas coisas Eu leio muito a história de Paulo Eu tenho pregado com ousadia Tenho invadido cárceres Prisões, delegacias Manicômios judiciários Centro de recuperação de drogados Bocas de fumo E até mesmo em locais Que eu não vou me referir agora Porque eu estive agora recente Num lugar muito carregado Muito pesado Sendo comandado por uma facção criminosa Ali em São Paulo Não vou citar o nome Eu não quero fazer um choque Não por medo Mas pra que eu tenha livre acesso Naquele lugar Mais uma vez Mais outras vezes, não é? Onde ali ganhei duas vidas pra Jesus E pude ver Que aqueles Aqueles rapazes Mesmo fazendo parte Daquela facção criminosa Mas eles ali Eles são acorrentados pelo diabo Quando ali eu preguei Pra um rapaz Que estava portando Uma R15 E eu vi seu semblante mudar Eu vi lágrimas Até brotarem Brotarem nos seus olhos E ele dizendo pra mim Olhando pra mim Disse Pastor Ora por mim Eu sou afastado Dos caminhos do Senhor E quantos não tem afastado Aí vivendo Na criminalidade Tenho visto dentro dos presídios Pastores afastados Dos caminhos do Senhor Tenho visto filhos De dirigentes De ciclo de oração Na cadeia Tenho visto jovens Que a gente viu Começando na casa do Senhor Não é fazendo parte De uma congregação evangélica Hoje preso ali Vi Testifiquei também Estou indo agora pra Patos Pra pegar o testemunho De uma menina Que já gravou CD Foi uma cantora evangélica Mas que caiu dentro do cárcere Não é por desobediência Por abandonar Jesus Ela veio a cair no cárcere E minha missão é essa Queridos Minha missão é essa É estar resgatando aqueles Que um dia Se afastaram do caminho do Senhor Se rebelaram Contra a vontade de Deus Mas Deus nos manda Correr atrás deles Nós estamos Correndo atrás deles Temos evangelizado Aprendi muito Com a Crácia Dau Da Assembleia de Deus Do Campo de Abrei Lima Aprendi muito ali Aprendi muito Na Céadau Campanha evangelizadora Do Campo de Abrei Lima Embora não faça mais parte Do Campo de Abrei Lima Mas eu amo Porque ali foi minha manjedura Foi ali que eu nasci Foi ali que eu aprendi Deu os primeiros passos No evangelho Mas no ano de 2002 Eu fui fazer parte Na igreja evangélica Ministério de Libertação Dentro do presídio Professor Aníbal Bruno Ajudei até a construir a igreja Vi a inauguração Participei de tudo Que ocorreu ali Fundei o grupo Missionário Unidos pela Fé Dentro do presídio Esse grupo hoje está aqui fora Onde tem o ex-bandido Caveirinha A ex-menina de rua Caterine O ex-assaltante Roberto Carlos Tantos e tantos outros Que viviam na marginalidade Que hoje servem a Jesus Temos já pastores consagrados aqui Temos o Fábio Silva Já pastor consagrado Temos o David Isaac Consagrado como pastor Temos também O Elivânio Que agora é presbítero Na casa do Senhor Temos Arimax Que é presbítero também Temos Josimar Que é diácono E tantos e tantos outros Temos Dilma Que faz parte De ciclo de oração De campanha evangelizadora Louvamos a Deus Porque Deus Ele transforma a vida Do mais vil pecador Ele ama o pecador Mas aborrece o pecado Você está no pecado? Você está na criminalidade? Você que está me assistindo? Você que está aí na cadeia? Você que está aí No manicômio judiciário? Você que está aí No centro de recuperação de drogados? Está assistindo isso aqui? Quer se voltar para Jesus? Volte! Você gosta de adrenalina? Venha trabalhar no grupo Missionário Unido pela Fé Pregando dentro das cadeias Cadeões Manicômio judiciário Centro de recuperação de drogados Boca de fumo Aonde tiver uma vida Clamando pela misericórdia de Deus Nós chegamos ali Para proclamar Esse evangelho de Cristo Vemos vidas Se entregando para Jesus E aí o nome do Senhor É glorificado E a alegria é nossa Viu queridos? Hoje eu estou com a camisa do Brasil Viu? Porque Faço missões no Brasil Muita gente Nem começou a evangelizar Dentro da sua casa Já quer ser missionário Lá fora Tem muita gente que tem um bebinho Dentro de casa Mas só quer evangelizar O bebinho da casa dos outros Tem muita gente que tem um drogado Dentro de casa Mas só quer evangelizar O drogado da casa dos outros Queridos Comece a evangelizar Dentro da sua casa Eu digo isso por experiência Quando eu aceitei Jesus Quando eu aceitei Jesus Eu fui um homem terrível Eu fui um homem usuário de drogas De bebida Prostituto Levei tiros de delegado Fui preso Acusado de homicídio Fui preso pelo exército Fui conduzido de metralhadora Os homens portando metralhadora Me levando Preso para a delegacia Quer dizer Tive uma vida horrível Fui caçado para ser morto Hoje sou nova criatura em Cristo Jesus E quero passar esse testemunho para você Você agora vai assistir algumas matérias Do nosso trabalho dentro dos presídios Eu tenho certeza que você vai se alegrar E se você sentir de Deus aí na tua casa Dobra teu joelho Se humilha na presença do Altíssimo Entrega os teus caminhos ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Então não vou perder mais tempo Você agora vai começar a assistir Essa grande entrevista que nós fizemos ali No presídio de Patos E também alguma matéria dentro do presídio Professor Alímpio Bruno Que Deus te abençoe Cristo Jesus Eu estou com a paz do Senhor Meu nome é Uiar Sou a mais nova daqui Hoje Deus está fazendo algo na minha vida Para eu sair das drogas Para eu não me prostituir Para eu não roubar mais Porque esse caminho só leva a maldição Só leva a cemitério Cadeia Peia Arranhão Tudo que o diabo quer Nessa vida tem Portanto Hoje Deus está me dando Algo a mais de liberdade na minha vida Porque Deus Eu nunca segui o caminho dele Como eu estou seguindo hoje E durante esse tempo E durante esse tempo que eu estou seguindo o caminho do Senhor Minha vida mudou totalmente A maioria dos povos gosta de mim As meninas que devem Tudo gostam de mim Nenhuma tem mais reche de mim Por quê? Porque eu estou fazendo por onde Meu Deus mudar a minha vida Minha mãe vem aqui Não passa mais decepção Por onde minha mãe passa Os povos que vêem eu na internet Contando meus testemunhos Fazendo a glória A alma de Deus Porque Deus está sendo um pai para mim Como eu nunca tive esse pai E seus inimigos? Meus inimigos tentaram me matar Já fiquei na frente de duas armas Já fiquei na frente de uma doze De uma pistola Mas quando eles apertavam o gatilho Batia o corpo Não saia a bala Mas já tentaram me matar Eu já sofri três tiros Tem um no braço Outro no braço E outro nas costas Então isso aí É uma prova que eu passei Mas porque eu estou aqui dentro Deus está me dando Autos livramentos Porque Deus sabe Que eu não quero Essa vida mais de droga Porque se eu voltar para as drogas Meu caminho é o cemitério Como todo mundo diz Não volte para essa droga Não volte Porque essa droga É a droga do demônio Que leva tudo ao fundo do poço E quando chega no fundo do poço Ninguém quer puxar a corda Para lhe ajudar A paz do Senhor Mas me diga mais uma coisa Quando foi E com quantos anos de idade Você comecei a usar droga Comecei a fumar macon Com 11 anos Cheirei cola com 12 Entrei na prostituição Com 16 E com 17 Eu comecei a fumar crack Roubava minha mãe Roubava meu padrasto Tirava tudo que é meu Agora eu só parava fim Por besteira Por droga Uma droga que faz você Fumar, fumar, fumar E não acontece nada Você só faz roubar Destruir sua vida E criar muitos inimigos Como tem por aí Piar né Qual a pior droga que tem O crack O que é que o crack fez e faz Na vida da pessoa Faz Desilhão Deixar a pessoa com recha Ninguém confia em ninguém Principalmente quando a pessoa Perda a confiança da família Dos povos de rua Que ninguém confia mais Pois é pastor Você roubava Roubava tudo pastor Tudo Tudo Até a feira Dentro de casa da minha mãe Eu roubava Até a feira Até a feira pastor Chegou o tempo Dentro da minha casa Eu comei pás Nem com açúcar Sem ter nada Porque eu tinha roubado Só não teve o visto Misericórdia É pastor Era desse jeito Minha mãe chorava Vinha para a delegacia Me denunciar A polícia chegava Me tirando Dentro de casa Metendo a pé E ela não podia dizer nada Que eu estava errada Roubando o próprio alimento Que eu ia me alimentar Você já foi sentenciada Não Já foi ouvida Pelo juiz Não Não? Não teve nenhuma audiência? Teve audiência Mas não foi desse meu roubo Agora não Teve só do de menor E a juíza disse Que eu não vou pagar O processo de menor Só vou pagar esse de maior E eu já vou fazer um ano agora Ela vai fazer um ano Que está presa Um ano que estou presa Mas você Creio que você pode sair A qualquer momento Creio E quando sair daqui? Quando sair daqui Eu vou ter que procurar Outra vida melhor Não se juntar Com quem não presta Porque a maioria dos povos Hoje em dia Diz que Parceria não bota ninguém A perdição Mas algo bota Porque Quando a pessoa For uma primeira derrota A pessoa Quer encargar No demônio E só que o demônio Repreende ele Embaixo dos pés de Jesus Aleluia Oi Oi Para finalizar Você não quer cantar Um louvor Para Jesus? Quero Até mais Espera aí Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir O medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Para morrer por nós Sem vão Outrora Derramou seu sangue Carmeci Por você E também Por mim Você não nasceu Para sofrer Hoje o meu Deus Vai te fazer feliz Vai te arrancar Do fundo do poço Te reguei Te fazer um vaso novo Vai mostrar Para todos os teus inimigos Que ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar E vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído e derrotado Hoje está de pé Fortificado E você vai cantar Do outro lado E você vai cantar Do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se ele te prometeu Te considere muito mais que vencedor Amém Agora só para finalizar Me diga onde você está agora Agora estou no presídio feminino de paz E agradeço muito a Deus Por hoje eu estar aqui dentro Porque se eu estivesse para fora Eu já estava no caixão E eu não quero essa decepção Para minha mãe Eu quero que minha mãe me veja Outra pessoa diferente Como eu estou seguindo a vida Já me ofereceu E eu não quis Porque eu sei Que não tem futuro O craque Amém Agora O pessoal de Maranguá De dois Da Assembleia de Deus Está todo mundo orando por você O que é que você diz para eles? Amém Que todos oram por mim Que eu saia desse calaprosto Que isso é uma galeria do demônio Galeria do demônio? É, a galeria do demônio Aqui é o fundo do poço Onde você chega e ninguém lhe acorda Aqui é onde o filho chora e a mãe lhe vê Misericórdia Deus te abençoe, William Amém